O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Tô vendo na minha frente um argumento A Ana Maria Braga Só que fez escondidinho de talento Aí, tá vendo meu mano? Agora eu não entendi E nessa levada agora cê sabe que eu vou no free Aí, aí, aí Então meu mano, se liga que não proceder Você vai sair amassado porque meu nó vai amassar você Aí cê entendeu essa parada Por isso que no freestyle meu mano Faça me improvisar É ruim demais já tá causando maior stress Menor tu tá perdido então te presta um GPS Porque eu morri mano por aqui Nó já expande Ei Disney volta pra casa que cê não manja É Ana Maria Braga só que mantém o seu posto Meu talento eu te sirvo vai ser tipo um tira-gosto O outro tá mais pancadão do que o DJ A-Rá Aí do que DJ A-Rá Tô igual o Ouro José É boneco que foi fino Se ocupa de controlar Tá bom? Aí a ideia foi boa só raciocina Aí 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 Você até falou que cê veio pra fazer rima Só que gerou que você veio pra cheirar a cocaína Eu sou Ana Maria Braga Aqui não tem truque Eu sou Ana Maria Braga batendo no Luciano Hulk Aí 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 E aí, então meu mano, no freestyle você tá de marola É nesse mar meu ano que você se afoga Aí cê entendeu essa parada? E no freestyle meu parceiro, a rima que sempre erra E eu termino Mas tá ligado meu parceiro, que o rap que eu predomino Sabe por que meu mano, você tá perdido E no freestyle meu parceiro, eu sigo bem desenvolvido Se eu tiver cheirando, eu cheiro o tempo inteiro E tu que tá cheirando o cangote do parceiro Então meu parceiro, aqui que eu vou mandar o norte da rio aqui Agora eu vou quebrar Tu é um marinho mano, só que aqui você se ferra Não se esquece que cê não tá no mar Aqui é terra, só pra você ver Uso raciocínio, você é um marinho Mas a terra, só eu que domino Você é o domino a terra, você é o lírio Meu mano, tá na terra, mas o nosso rap é que é um filho Aí, tá entendendo? Pega essa visão meu tio Porque eu vou chegando agora, a gente é rap tio Então meu mano, a rima que é a ilha Você tá na terra, respeita que você não tá na tua área Aí cê entende o calor que você é fraco E no freestyle mano, não vai ter nem desacato Isso aqui é batalha, é arte da guerra Tu é tatu e eu vou comer aqui ao vivo na terra Eu vou mandando por aqui ao vivo sem proposta Comi os dois e me vi com uma dona costa Cê vem bate de frente mano, mas aqui corre perigo Tenta mulher e por aí, tu quer ficar comendo os amigos? Meu mano, deixa eu explicar Porra aqui meu mano, para de caôe, você que que está Aí, tá entendendo? Foi por sua vontade Meu mano, eu vou ficar agora na sagacidade Então meu mano, o rap que é completo Puxa pra vender assim é porque eu não aguento no papo reto Aí, eu tô sem esculacho E eu vou prestar ali meu parceiro, essa é só viz com lá Não entendeu nada, eu falo que foi mal Eu jantei os dois só com a corda vocal O pederasta do caralho, não sabe nem rirar Por isso eu te quebrando só com a arte de eu visar Cala a boca né meu mano, cê não tem moral de cria Foi você que começou puxando aqui pederastia Só pra você ver que eu te quebro com o papo reto Mandou um pau de 30 no cu e o teu cu deu um teco Aí, se seu cu fosse dar um teco meu amiguinho Não seria uma cápsula, seria uma lata de neite e linho Aí, cê tá arrumado Por que tu é buloso meu mano, eu vou rimando, sabe que eu sou cabuloso É isso aí, rapaziada Então, mão pro alto e barulho Quem gostou mais da rima do MC Doug e do MC Marinho Mão pra cima e barulho Quem gostou mais da rima do MC quem do MC 2R 2R quem? Doug e Marinho 3R quem? 3R quem? 3R quem? 4R quem? Amém.